Luciana Abreu assumiu finalmente que tem um namorado. Trata-se de Henrique Rodrigues e trabalha como operador de câmara na SIC. Os dois conheceram-se nos bastidores do programa Domingão, que a atriz apresenta ao lado de Emanuel, e acabaram por ceder aos encantos um dos outro. Luciana Abreu e Henrique Rodrigues sempre se mantiveram discretos quanto ao amor que os uniu, mas a equipa com quem trabalham perceberam que estavam apaixonados. A atração um pelo outro terá acontecido desde o início do formato da Estação do Passo de Arcos, em junho de 2020. Luciana Abreu assumiu, na manhã deste sábado, 19 de fevereiro, que o amor lhe bateu à porta para assinalar uma data especial, o aniversário do amado. O destino marca a hora. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Parabéns, escreve a atriz, como legenda de uma fotografia do casal. Henrique Rodrigues respondeu com uma declaração de amor, o destino marcou um rumo. Amo-te. No Insta Stories, ferramenta do Instagram, a atriz brincou ainda com o namorado, que estava a trabalhar no que estamos em casa, deste sábado, com César Mourão no comando. Os seguidores da Estrela da SIC mostraram-se muito felizes com a novidade. Deus continua a abençoar muito, lindos. Muitos parabéns, adoro. Parabéns e muitos anos de vida, e, muitos parabéns e as maiores felicidades. A Luciana merece muito ser feliz, são alguns dos comentários deixados. Luciana Abreu tem quatro filhas, Lyons e Liani, fruto da relação com Yannick Dijaló, e as Rémias Amor e Valentine, do anterior casamento com Daniel Sousa, com quem está em tribunal. E aí 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 E aí